Hoje é dia 10 de julho e está o maior calor aqui no Canadá. Hoje está sendo considerado o dia mais quente do ano até agora. Temperatura de 34 graus e a sensação térmica de 36 graus. Gente, está muito quente e é claro que a gente vai aproveitar esse verão canadense. E vamos mostrar aqui para vocês como vai ser o nosso dia hoje. Então, bora lá? Já pegamos o Olaf aqui, já pegamos nossas coisas. Vou mostrar para vocês como é lá a estrutura, é muito legal. Lá tem um rio, então a gente vai curtir um pouquinho. Estamos aqui no nosso carrinho. Então aqui, normalmente o pessoal faz isso, acaba indo no verão para os rios, porque aqui não tem praia, né? Então vai para o rio, vai para o lago. E hoje a gente vai mostrar para esse parque que tem esse riozinho, que é o Elbow River. Que é um cotovelo do Bow River, que é o rio mais famoso aqui de Calgary, né? E aí E aí E aí E aí E aí Então gente, aqui a gente tá primeiramente num parque off-leash Então a gente veio aqui antes de ir lá pro parque que eu falei que a gente vai ir com o rio e tudo mais Pra o Olaf, meu cachorrinho, dar uma corridinha Então aqui é muito legal que tem vários parques que são off-leash Então que você simplesmente lava o seu cachorro e solta ele Tem alguns que são parques e tem alguns que são áreas Então quando é off-leash, normalmente é aberto, sem cerca em volta E você pode soltar o seu cachorro e deixar ele fora da coleira Que leash é coleira, off-leash é sem coleira E no caso esse daqui é um parque que ele é semi-aberto Então ele tem a cerca, mas tem buracos que são abertos E a gente trouxe o Olaf aqui porque a gente tá treinando ele a correr e a voltar Mas também tem parques que são todos cercados Tem um que é muito legal que a gente sempre leva ele Lá perto do Fort Calgary Eu posso deixar o nome certinho aqui do parque que a gente gosta de levar ele Mas é assim, eu acho a estrutura muito legal pra cachorro, enfim, aqui do Canadá Então sempre ele vem, ele brinca e aproveita muito, curte muito também E aí daqui a pouco a gente vai lá no rio Cansou, cara? Tá cansado? Gostou? É, é muito bom, né? Agora vamos pro rio? Vamos nadar um pouquinho? Na água? Enfim, gente, mas esse parque é muito legal, assim, porque ele é bem grande, assim Então o cachorro pode correr à vontade Tem parques que são menores, principalmente que são mais fechados, assim E tem mais estrutura, assim, né? Tipo, quando a gente vai lá no centro Tem umas vezinhas pra gente sentar e tudo mais Mas a maioria ele é abertão, assim É só grama Enfim, então É muito legal Porém, tem gente que fala que dá Doença nos cachorros, né? Não tivemos, nunca tivemos problema, né amor? Normalmente os cachorros que vão são amigáveis Então, acho que, assim, é uma estrutura bem legal Para os cachorros poderem aproveitar também aqui Principalmente no verão, né? Então, acho que, assim, é uma estrutura bem legal E aí Se inscreva. Se inscreva. Olha lá, gente, o Angola entrando. Gostosa? Muito gostosa, ele falou. Hã? É, tá com a intensa, tá forte? Hum, deixa eu mostrar um negócio pra vocês, peraí. Os rios aqui são de pedra, né? Então a gente comprou um sapatinho, ó, pra usar nos rios no lago aqui, pra não machucar o pé. E também pra não sujar tanto, porque é meio barro, meio lama, sabe? Até dá pra ver as crianças brincando aqui, ó, na beira aqui. E elas tão brincando com a lama, sabe? Do rio, porque não tem, né? Não tem areia, então tem que brinca com a lama mesmo. Então a gente comprou esse sapatinho bem feio pra usar aqui. Vamos ver se o Olaf vai entrar agora. Olá, Fih. Olá? E o neném? Ah, agora você gosta, né? Você não gosta de nadar só, mas quando dá pé você gosta. Tá gelada? Você falou que tava de boa, ó. Vamos ver a nada. Pós-lanchinho, o que tem aí pra comer, amor? Sobremesa, um sorvetinho. Ele pegou de morango e eu peguei de limão. Ih, ó o Olaf aqui, ó. Tá ótimo. Olha os cachorros ali atrás, ó. E foi uma boa ideia. E foi uma boa ideia. Bom, vou mostrar um pouquinho pra vocês como que é uma estrutura de um parque aqui. Nem todo parque tem um rio, né? E aí as pessoas não ficam ali tão perto, né? Mas muitos parques têm uma estrutura assim com mesinha e churrasqueira que eu vou mostrar aqui pra vocês. E esse parque é muito legal porque ele também tem um campo de beisebol e tem uma piscina. E esse parque também, ó, tem um parquinho pras crianças. Tem pessoas que sentam aqui na grama. E aí ali eu vou mostrar pra vocês como que é uma estrutura de o que normalmente tem nos parques. Normalmente os parques têm várias mesinhas assim e uma churrasqueirazinha ali. Tá vendo? Então esse é o normal. Você vai nos parques, tem uma mesinha, uma churrasqueirazinha. Tem alguns parques que não pode churrasqueira, então não tem. E é isso, sim. Aí você pode fazer os seus churrascos, as suas próprias cadeiras. Ali também tem mais mesinha, olha. Que fofinho. Ali também, ó, mesinha, churrasqueirinhas ali. Aí aqui onde o Angola tá, nesse parque, né? Então não é todo parque que tem, tem um campo de beisebol. Aqui já tem... Aqui a gente vê às vezes tendo aula, tendo competição. Bem legal, ó. Tem até uma arquibancada ali. Ali, muito legal. E aí aqui... Ali acho que tem mais um... Tem um de... Tem tênis ali, amor? Nossa, parece que tem um campo de tênis ali também. Ó, aí ali tem uma piscina. Tem um pessoal ali ainda. Aí pra cá tem as quadras, olha que legal. Cinco quadras de tênis. Pessoal, seis? Nossa, é bastante, hein, amor? Pessoal jogando. A gente podia vir aqui jogar qualquer dia, hein? Da hora. É, aqui tem bastante quadra, assim, nos parques. Sempre tem uma quadra de tênis, alguma coisa, né, amor? Então, as estruturas aqui são bem legais. E você não paga nada por isso, gente. É nada. Quer dizer, você paga suas taxas. Você paga seus impostos, né? Mas, assim... É... Isso que é bom, hein? A gente vê pelo menos pra onde o nosso imposto tá indo, né? É, então é bem estruturadinho. Sempre tem lixo. É bem legal mostrar lá. Tem um caminhão de sorvete aqui. Bem coisa de filme, sabe? Muito legal. Eu vou ver se eu consigo ver aqui o preço de quanto que é pra vir nadar. Mas... É... Eu não sei também o horário aqui. Vou mostrar pra vocês só achar. Ó, aqui a gente achou os horários da piscina, ó. E é seis dólares só pra você entrar. Bem legal. E... Criança é... É... Under... Com menos de dois anos. É de graça. Aí tem os horários, só que tem que agendar. Pelo que a gente viu aqui, tem que agendar online. Bem legal. Aí tem mais algumas informações aqui. Olha, gente, o carrinho. Sorvete. Que bonitinho, ó. Aqui tem o sorvete. E os valores devem estar super caros agora. Principalmente no verão. Três, quatro, cinco dólares. É... E bem, é caro aqui. Mas... Me contem aí. Vocês acham que... É de filme de terror? Ou é fofinho? Eu acho fofo. Mas hoje não tá tocando a música. Quando ele chega, ele começa a tocar a música. Tipo, música... Que nem de filme. Eu tô vendo que tem um... Um microfone aqui, ó. Pra... Pra... Tocar o busquinho. É isso, gente. Olha que legal. Delícia, né? Enfim, gente. É isso o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Foi rapidinho. Mas foi muito gostoso. Passar esse tempo aqui no parque. A gente ama fazer isso. É... A gente tá, tipo... Depois do trabalho. A gente não tem muito tempo de sol. Porque... Assim, é bastante, né? Porque tá escurecendo dez horas da noite. Mas o sol não é tão forte. Mas hoje a tarde tava muito, muito quente. É... Então a gente decidiu vir aproveitar mesmo agora no final da tarde, assim. Então a gente chegou aqui umas sete. E agora são nove e cinco. Ó, ainda tá claro. Mas o sol já tá baixando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. E também me seguir lá no Instagram. Porque lá eu posto meu dia a dia em tempo real. Então é isso. Beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.